Música O Espírito de um Rei Em majestade e luz Mas a terra se abrirá Mas a terra se abrirá Ele é a própria dor Nas trevas vão fugir Temer com sua voz Temer com sua voz O grande é o meu Deus 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 O começo e o fim O começo e o fim O grande é o meu Deus 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 Amém. 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 Amém.